Blancar Raiz Reggae 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 Rasta dreadlock Gangai, luches, reggae, rasta Gangai, luches, rasta, farei Rasta dreadlock Levante-se, pegue sua arma, arrasta Vamos que a batalha vai começar Vamos derrubar os portões Está no chão o símbolo do poder no mundo Caiu por terra, vai começar A guerra do Armagedon Gangai, luches, reggae, rasta Gangai, luches, rasta, farei Rasta dreadlock Gangai, luches, reggae, rasta Gangai, luches, rasta, farei Rasta dreadlock Eles querem sim crucificar os rastas Por suas palavras, sua posição Os seus planos de igualdade Mas não estamos só Do céu vem descendo um batalhão Para combater na guerra do Armagedon Gangai, luches, reggae, rasta, farei Gangai, luches, reggae, rasta Gangai, luches, rasta, farei Rasta dreadlock Gangai, luches, reggae, rasta Gangai, luches, rasta, farei Rasta dreadlock E quando abriu seu quarto selo Ouviu-se uma voz Levante, siga em frente Vamos olhar Contra o sistema impiedoso Que quer calar A voz da verdade Rasta, farei A voz da verdade Rasta, farei Luches, luches, reggae, rasta Gangai, luches, reggae, rasta Gangai, luches, reggae, rasta Gangai, luches, reggae, rasta Gangai, luches, rasta, farei Rasta dreadlock Rasta, farei Gangai, luches, reggae, rasta Gangai, raiz reggae Gangai, raiz reggae Gangai, hutze reggae rasta Gangai, hutze rasta farei Rasta dreadlock Gangai, hutze reggae rasta Gangai, hutze rasta farei Rasta dreadlock E...